Amor próprio não existe. Por que o amor próprio não existe? Porque o amor não é uma coisa que tu pode possuir pra si, pra ser próprio. O amor é um verbo. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos. Ele é um verbo. E o verbo significa ação. Ele não é um adjetivo, ele é uma ação. Ele tá comunicando uma ação, né? Eu amo tal pessoa, então eu faço o movimento daqui pra cá pra outra pessoa. Não dá pra eu fazer, tipo, daqui pra mim. Porque senão não tem movimento, entendeu? Não tem verbo. Se coloca em primeiro lugar. Eu odeio essa frase. Porque essa frase é um reflexo de uma frase extremamente egoísta. Se todo mundo quer se sentir amado e todo mundo se coloca em primeiro lugar, a conta não fecha. Como é que a conta vai fechar? Eu quero que o outro me respeite, me valorize e me coloque como prioridade. Mas a prioridade dele é ele em primeiro lugar. A conta não vai fechar nunca. Porque tu não vai se entregar pra uma pessoa que não te valoriza, que, sei lá, abusa de você, trai. Pô, isso aí é óbvio, entendeu? É exatamente essa tecla que eu bato, entendeu? Se entregue pra uma pessoa que te valoriza. Se a pessoa não te valoriza, tu não tem que estar ali. E isso não é se colocar em primeiro lugar. Porque se eu me colocar em primeiro lugar, a hora que eu precisar fazer o outro feliz, eu não vou fazer. Porque eu tô me colocando em primeiro lugar. O que importa é eu, não o outro. Mas daí não vai funcionar. 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 Mas daí não vai funcionar.